Olá, tudo bem? Está começando agora mais um Vida e Saúde Pode Chegar. O assunto de hoje está demais e eu espero que você possa viver mais e melhor depois de aprender aqui junto com a gente. Hoje a gente vai falar sobre o consumo excessivo de açúcar. Será que realmente o açúcar refinado é um vilão para a nossa saúde? Vamos conversar com uma especialista do estilo de vida que vai nos ajudar a entender melhor esse assunto. E o Dr. César Vasconcelos fala no Claramente sobre fatores emocionais que podem contribuir para a infertilidade. Olha que interessante! E ainda você aprende a fazer esse queijo de mandioca. Olha aí, mais uma opção saudável para você fazer aí para a sua família. Mas agora, que tal refletir um pouco nesse verso que encontramos na Bíblia, no livro de Romanos 12, 2? Olha o que diz esse verso. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E olha, para o assunto do programa de hoje, eu sei que você vai precisar realmente renovar a sua mente, mas o melhor de tudo é que você conta com o auxílio divino para que essa renovação seja completa. Então, abra bem o seu coração, abra bem os seus olhos, seus ouvidos, porque a gente vai tratar aqui no programa de hoje. E entenda que Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita para você. Vida e Saúde está começando em 30 segundos. A gente volta com mais. Vida e Saúde está começando em 30 segundos. Vida e Saúde está começando.